Faço algumas digitações para treinar. Gabriel, o que eu posso falar para você sobre as digitações, cara? Acho que eu já soltei um vídeo, talvez não. Eu tenho um vídeo lá no EAD, mas eu acho que ele não está solto para a galera, não. De repente até é bacana você ter falado das digitações, porque eu posso, na verdade, mais do que passar para você umas digitações, eu posso te falar como eu penso o estudo das escalas inicialmente. Principalmente para quem é afim de tocar, quem gosta de tocar música brasileira, e que pensa, de repente, em improvisar em música brasileira. Quando eu fui estudar a escala, comecei a estudar a escala, eu estava indo para a onda do jazz e tal, só que me passaram de uma forma que depois de muitos anos eu vi que, cara, foi uma energia muito gasta por muito tempo e que, na verdade, a maneira não ajuda muito a realidade de improvisar em música brasileira. Por quê? Em música brasileira você vai improvisar, você vai ter que usar muitas escalas diferentes, porque a harmonia passa por muitos acordes diferentes, tonalidades diferentes. Você pega... Sei lá, vamos lá, vamos pegar aqui, só dança o samba, vai. O que eu fiz aqui? Vamos tentar rapidinho dar uma resumida aqui. Toquei um dó maior, aqui eu usaria a escala de dó maior, ou... Fui para um quarto grau, só que um quarto grau com sétima. Tá? Esse acorde aqui não está dentro da escala de dó maior. Já não vai me convê aqui usar a escala de dó maior. Eu vou ter que usar aqui uma escala própria para esse acorde. Tá? Não vou entrar nos detalhes, mas seria... Seria um Fá-mi-solíde. Tem um Mi bemol aqui, né? Não tem a nota Mi. Então você vê, em dois acordes, eu já tenho o dó maior. Eu já tenho que desenhar uma frase, desenhar aqui uma ideia melódica, pensando na junção dessas duas escalas. Então veja bem. Não é que eu... Eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, mas... É... Para chegar na digitação, tá? E estou tentando relacionar isso com música brasileira. Depois que ele sai daqui, ele vem para um Ré maior. Esse Ré maior com sétima, ele... Você vai ter que pôr aqui também um Ré-mi-solíde, né? Já tem um Fá sustenido aqui, que não tem na escala de Dó maior. Então você já tem uma outra escala. Então você veja bem. Em dois... Em um compasso e meio... Acho que ele dá um compasso e meio, eu tenho três escalas diferentes. Só vou parar aqui, tá? Senão vai ficar muito longo. Mas é... Nesses três acordes... E a música está em Dó maior. Não está mudando de tom, não. Está usando recursos de harmonia. Tem explicação de tudo isso, porque esses acordes tem aqui. Só que na hora que você vai aplicar as escalas, você já tem três escalas. E aí, quando eu fui estudar isso, há muito tempo atrás, o cara me passava... Me passavam a digitação da escala maior e eu tinha que ficar estudando lá as doze tonalidades e decorar a digitação no braço inteiro das doze tonalidades. Então eu pegava Dó maior, saia tocando a partir de Fá. Aí começava a partir de Sol. Aí a partir de Lá. A partir de Si. Até lembro ainda. A partir de Ré. A partir de Si. A partir de Dó. Que é a mesma coisa. A partir de Ré. E, cara, aí você vai tocar um só danço samba, por exemplo, que é uma música mais básica das músicas brasileiras, eu não vou usar nada disso aqui praticamente. Eu vou usar uma coisa ou outra. Não vai dar tempo de eu pensar em tudo isso aqui, entendeu? Então, em vez de você ficar pensando, putz, preciso estudar digitações. Lógico, isso também é importante. Vai fazer parte do estudo. Mas, acho que o mais importante de tudo, estuda as escalas por oitavas. Então, entende a escala maior, entende a escala menor, as outras duas opções de escala menor, a melódica e a harmônica, e toca a oitava. Toca a oitava. Dó maior. Aqui está bom. Então, você pegou essa oitava aqui. Agora, você vai pegar a Dó maior a partir daqui. Da outra oitava. Ah, daí você pode pegar a partir daqui. Em vez de você tentar mapear o braço inteiro pela digitação, tenta mapear ele pelas oitavas, e depois você vai ligando uma oitava na outra. Ah, como assim ligando uma oitava na outra? Você tem aqui. Aí você tem aqui. Aí você pode pegar esse mesmo Odal maior que você tocou aqui, de repente começando com o dedo 4. Você faz um outro desenho completamente diferente. Aí você tem um aqui. Aí você tem outra oitava começando com o dedo 4 aqui. Se você pensa na oitava, é muito mais musical do que padronizar desenho e digitação. Eu vejo uma galera aqui no YouTube, cara, ensinando o pessoal a tocar. Eu acho que quem quer tocar de forma mais solta, mais livre, assim, sentindo a música, tem que ir pelo som. E eu não gosto muito do lance de passar número de casa, né? Você vai tocar tal escala pentatônica, 5, 7. Isso é legal, de repente, como uma referência. Mas eu acho que o cara tem que mesmo pensar na nota, ouvir o som, sentir. E ao invés de querer morder o braço do violão inteiro, vai pegando de pedacinho em pedacinho. E aí você pega... Porque, por exemplo, se eu fosse improvisar aqui no... Se eu fosse improvisar, eu poderia usar aqui a escala nesse mesmo time. 1, 2, E... Pronto! O que eu pensei aqui? Comecei pensando nessa oitava de Dó maior. Aí... Como eu sei que o Dó mixolídio está aqui, né? O Fá mixolídio está aqui. Já pensei nessa oitava aqui. E depois já vim... Pra essa oitava do Ré aqui, ó. É mixolídio. Tá? Lógico que isso pode parecer meio vago, meio confuso, tá? Mas é uma ideia, assim, só... Mais importante do que ficar estudando mil digitações, cara, é você conhecer várias oitavas na mesma escala. Porque você não precisa se preocupar com tudo. Porque na hora que você vai improvisar, não vai dar tempo de você usar tudo. Então, se você começa a sacar como funcionam as distribuições por oitava no braço, você vai montando como se fossem pequenos quebra-cabeças, entendeu? Na hora que você vai improvisar e você tem que usar várias escalas diferentes, você simplesmente tem cada bloquinho em cada lugar diferente. É muito melhor. Você padroniza o braço inteiro, mas aí você vai estudar pra aquela música vários bloquinhos. Você não precisa decorar tudo. Entendeu? Porque isso não é aplicável. Tá? Seria a minha dica aí em relação à oitava. Tchau.